Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso College Park, aqui na G League, o time associado ao Atlanta Hawks aí da NBA, estamos tentando buscar o nosso espaço, tentando buscar cavar a nossa vaga na NBA, certo? Bom, mais um dia aqui de jogo, mais um dia pra mostrar serviço, lembrando que nós estamos tentando aí nosso contratinho de 10 dias, né, com algum time da NBA, vamos ver se a gente consegue chegar lá, ver se a gente consegue chegar aí e cavar o nosso espaço, certo? Olha aí, ó, o Ben Jackson-Welles, vem carregando o time, vem trabalhando, se quiser, já sabe, bela bolinha, vamos trabalhar aqui já, bola ali no Shams, olha o Shams abrindo os trabalhos, boa Shams Dois primeiros pontos da partida assistência aí pro Men's World, já começa daquele jeito, né? Rapaziada, não esqueçam de seguir lá no Instagram, hein? Agora vocês sabem que eu já tenho Instagram, né? Link na descrição aí, fazia um tempo que eu tava precisando criar, a galera me pedia muito, mas tá lá, né? Instagramzinho pra vocês, tô sempre postando nos stories lá, agradecendo aí, oh, oh! Oh! Tava falando sobre Instagram, né? Lembrar vocês que agora eu tenho Instagram, tô sempre conversando com a galera lá nos stories, repostando, a galera manda umas reações lá, que eu converso na DM! E por lá tá sendo mais tranquilo de conversar, né, do que pelo Twitter ou por aqui Olha a parede aí pra mim, vai Basta na massa aí, garoto Base picada lá dentro, na bandeja Mais dois pontos Começamos muito bem, nove a um aqui, sem respostas Sem quase nenhuma resposta, cinco pontos para o Smoke E puxa o MediRange, Greenlight Chegou, olha a defesa, olha a defesa Ah, me atrapalhou o pivô, velho Me atrapalhou Calma, calma Bela Vem, 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 vambora Green Pra três Começou muito bem, hein Dez pontinhos, duas assistências, um rebote 26 a 12 College Park aqui jogando muito bem Sem chance, né, esse time da G League aqui Ah, meu Deus do céu E eu ia falar, né, pra quem não sabe, não dá pra mudar a dificuldade, né Acho que tem muita gente aí se perguntando qual dificuldade está, mas Aqui no começo da carreira não dá pra mudar a dificuldade Eu falo isso sempre, né Porque tem muita gente que se pergunta, muita gente acha que Oh, chance Bola pra três pontos Ah, não, era o Fiddleway Uh O menino forçante Já peguei o takeover, hein Quando eu pego esse takeover, eu me sinto muito poderoso Ah, vai cair o takeover, será? Será que cai o takeover? Espero que não 31 a 17 O rebote é meu, vambora Terceiro, quarto já Doze pontinhos pro Smoke Yardback, calma Calma, calma, calma Puxei a marcação, puxei a marcação Ah, o H&M No H&M No post Olha aí, ó, fala dele Fiddleway Oh Mais dois pontos pra conta Ah Belo rebote Belo rebote ofensivo, belo rebote Trinta e cinco a dezessete Não tá dando nem graça, né A gente precisa subir pra NBA logo, né Esperar com a tanta, olha pra gente, né Lá dentro Vai Boa, garoto Mais uma assistência Pro Smoke Rapaziada, não esqueçam, né Eu falei sobre o Instagram Link na descrição E não esqueçam também de seguir Lá no canal da Rochinha Vocês sabem, né Lá onde rola a live Vai rolar a live agora Três vezes por semana Segunda, quarta e sexta, né A partir das sete horas Com o Webcam Com Com A gente Troca ideia lá A gente vê Melhores momentos da NBA Jogadas clássicas Jogos clássicos A gente joga também Claro, online Muita coisa tá rolando Nas lives lá Na Rochinha Olha, até me atrapalhei Aqui no meu filho Cês já sabem como é que funciona Então cola lá, mano Sei que cê vai gostar Vai gostar da Conversa diária Que a gente tem lá Nas lives, certo A gente vê também Muita coisa da NBA, né De highlight da NBA Da rodada Oh, oh Oh, oh Salsi Quatro minutinhos Pra acabar o jogo Jogo que já acabou Muito tempo Nesse placar Não tem como Olha o Ellis Bela bola Um pra três Pra três Quarenta e oito a trinta Vinte pontos Quatro assistências E dois rebotes Pro Smoke CS tá solto Vamos esperar que o Atlanta No próximo jogo Eu espero que já tenha Contato do Atlanta É o mínimo que eu espero Já jogamos aqui Muitos bons jogos Pela G League E tá na hora da gente ser Não Tentou o passo mais difícil Oh Aro A gente jogou muito bons jogos Aqui pela G League Então Principalmente o Atlanta Que tem meio que um espaço Ali na posição Oh, achei que ele fosse Chutar Ah, velho O Atlanta tem um jogo Chame logo logo Vai acabar aqui o jogo Já um minuto e meio Meu Deus Calma, calma, calma O Wells Meu Deus, cara Que bagulho horroroso Vai Olha o passe 20 Olha que passe Bom, vai acabar o jogo aqui 52 a 32 Vitória Do College Park Vinte pontos Ó Cansado já, né? Não vou ganhar nada aqui Fim de papo Vitória Fora de casa, né? Contra a Água Caliente Clippers Já sabe, né? Tive filiado ao Clippers E aí, Vitória, então Do College Park Vamos ver como é que a gente Saiu no jogo Olha aí, ó Vinte pontos Seis assistências, né? Nenhum estilo Um bloco Nada mal, né? Nada mal pra um time Que tá Tentando buscar aí A liderança da G League E o time E o menino CS Vai muito bem, né? Tá com médias muito interessantes E você tá jogando muito bem na defesa E aí Hey Hey I'm really proud of you guys NBA teams Play 82 regular season games Play 41 on the road They travel over 40,000 miles And in different time zones And while we don't have that kind of schedule And I hope you all will one day soon Tonight You guys played like NBA-ers You battled You won And you executed No sleep My NBA experience Certainly helped No question, Ellis No question Good game, fellas Good game, soft serve Appreciate that, Sean Yo, let's check out your status Kaboom, baby Alright, what? What's happening now, Sean? Well, uh It's this site called Big Daddy G League Watching this? This sounds carnish Well, if you let me finish You'll see it's not Excuse me So, like I was saying They asked the top eight analysts Their opinions and projections And they tallied everybody up Oh, I know that site It's legit I swear they got me at I'm moving up There we go Good job, bro There we go Oh, man Relax I told you, though I ain't even read the article yet We really love Junior We like his rise in the G League And we suspect that in no time He'll make that league Into the league What? If this don't wake you up Then nothing will, huh? So, coffee Coffee What, so, coffee? Yeah, rapaziada Vocês viram, né? Ah, estamos chegando Estamos chegando, NBA Vocês viram aí Que tá muito perto Da gente chegar na NBA, né? Acho que talvez Um ou mais dois jogos aqui A gente já consegue O nosso contratinho Ok, everybody Listen up We all know what today is Greatest day of all time ever It's Taco Tuesday Taco Tuesday I love Mexico Lots of green Lots of trees And the mangoes Look out for falling fruits Alright, fellas Alright We need to be money today And not disappoint We got tacos on the line Okay Great, so we having tacos for lunch Wait, it's not quite that simple Soft serve Yeah, it ain't that simple Soft serve Alright, this particular arena Has a free promo giveaway on Tuesday Free taco Tuesday Free 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 If one of us scores 20 points Me, you, Vlad, Sham, ATM It doesn't matter Everyone in the arena Gets free tacos Uhum 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 Tonto 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 Ele é engraçado demais Vambora Vambora Para mais um jogo Dessa vez contra a Capital City Time filiado ao Washington Wizards Vocês já sabem Vocês viram aí, né Estamos um pouquinho Cara, está a um passo A um passo Da NBA E daqui a pouco o menino do CS está lá, hein Está lá E a primeira chance dele Vai ser através da Atlanta Hawks Que é o time filiado aqui Ao College Park Mas ele está jogando, né Depois dos problemas que ele teve No início da carreira Quem está acompanhando desde o começo Sabe do que eu estou falando A bola vai subir Para mais um jogo Aqui no G League Vamos Vamos começar daquele modelo Bela bola MidiRange abrindo os trabalhos, tá Abrindo os trabalhos Ele é marcação Ele é marcação Não, cheguei para a cara Cheguei Boa defesa Vambora Ai, 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 ai Bela bola Bela Eu ia arremessar ali Mas eu vi que eu não estava Na linha de trânsito Não ia adiantar, né É, free tacos Oh Ah, eu cheguei na marcação, não O jogo começou mais pegado Defesa bem Ó Reboatei meu Calma, Jackson Eu vi Vamos trabalhar essa bola Ó Na bandeja lá em cima Aproveitando muito bem ali A altura, né Vamos Calma, calma, calma Vou passar para o outro lado lá Vem, vem Boa bola Boa bola Ah, rebote ofensivo Boa Mano, que tijolo 10x2, mais um início aqui bom do nosso time Apesar de não ter sido um primeiro quarto tão bom assim, né Mais Meu Deus É pedrada atrás de pedrada Uh 10x2, cara Os caras fizeram 2 pontos em 5 minutos Mas aí não é problema meu, né Meu time também não apontou muito bem 10 pontos somente No primeiro quarto ali Tá bem montada Olha o Jackson Ellis Ficou, olha lá Meu Deus Calma, Ellis Boa Calma Medir o range Difficult shot Belo rebote Vamos embora, vamos embora Boa Ai, peguei E aqui são os Skyhawks agora Vai, depois Não me vem Vai Boa, Vlad Boa Boa Passa ao Fleming Underwood Aqui é o Fleming Ele está guardado por Wells Ah Ah, meu Deus Rebote ofensivo, velho Quase errou ainda Quase que o cara errou Completamente sozinho Vai fazer a parede Vem Baixe na massa, garoto Baixe na massa Vai, pacificado lá dentro Etienne 29 a 12 Já no terceiro quarto Chegou Shen na marcação Esse rebote Trabalha esse rebote Ele passa Wells Ellis Chamei a parede aqui do Vlad Na bandeja lá em cima Chamou a atenção ali Conseguiu fazer a boa infiltração Oito pontos Não precisa nem pontuar tanto assim Para o time vencer de muito, né Marcação no perímetro Não, 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 não Boa Ai, meu Deus Mais um rebote Não Que isso Ninguém marcou o cara Olha, ó Tua dentro O Green Pra três Meu Deus Meu Deus Que bolinha Meu Deus Vai ter que forçar Ainda caiu ainda, cara Ainda caiu Ficou batendo a bola A posse inteira Rebote Belo rebote Nossa Arrisquei ali Um step back, né Calma, Ellis Boa Calma Meu Deus Vlad, Vlad Boa, Vlad Tá bom É pra ter enterrado Essa segunda bola aí, né Marcação Marcação em cima Abraços longos Levantados Meu Deus Meu Deus 42 a 17 Já faltando um minuto e meio aqui pra terminar Praticar Oh, oh, oh Vou pro banco? Meu Deus Mano, eu só fiz 11 pontos nesse jogo O time venceu bem, tá? Venceu muito bem Não consegui participar tanto do jogo como do primeiro Acabou 46 a 28 Vitória do College Park Bom jogo, né Bom jogo no sentido de que eu não precisei fazer muito pro time ganhar E isso é sempre muito bom Ainda mais quando você tem que contar com a CPU, né 11 pontos, olha aí 2 rebotes e 3 assistências Esperava Estava esperando que fosse um jogo muito bom aí Porque depois da última cena, né Eu achei que Enfim Bom, estamos quase abrindo ali uma bege de arremesso De defesa tá abrindo até que rápido Mas tá defendendo muito bem Tá defendendo melhor do que eu imaginei também, rapaziada Bom Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o momento E se você Caso tenha gostado Deixa aquele like, né Aquela avaliação com o seu comentário que vai ser muito importante Compartilhe Nos vemos no próximo Valeu E fui! Boa! 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 O que é isso? Eles vão subir se você está contribuindo. Eles vão subir se você está contribuindo. Eles vão subir se você está batendo. Eu quero assegurar que você está chegando a sua performance mais alta. Cada vez que eu vou você fora, você continua para a liga. Continua para a liga. Continua para a liga. Ok? É isso. Goto. Não tem nada para grana. Play every minute like is my last. Exatamente. Obrigado, coach. Sim. Você adora em? Não. Jun, onde você está? Show these cats. Jun, o que é? O que é, Junior? Oh, 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 oh. Y'all calla me soft serve. Y'all got some nerve. My real name is Junior and your lunatic son. I'm out. I'm just dropping a couple lines. I came back and it's not the last time. Cause I rhyme for fun. I play game for business. Y'all gonna learn that. I'm always with it. Y'all either gonna roll with or get rolled on. But by the time I'm done, y'all gonna get sold on. Oh, oh. It's coach serve. It's coach serve. Coach serve. Coach serve. Coach, coach, what are your boards at? Coach. Coach make rime. No. I'm hardly good at my job as it is, guys. Oh, come on. That's it right there. Charlie, I love it. All right, let me try, let me try something. Here we go, let me give you something. All right, here it goes. No, I got nothing. Eu não consigo nem pensar em inglês.